Pessoal, eu sou torcedor fanático do Nacional Atlético Clube de Rolândia. O meu pai era talvez o mais fanático que existiu, mas eu não vou assistir o jogo lá em Arapongas, não. Se o Nacional Atlético Clube é de Rolândia e o jogo hoje, o mando é para a Rolândia, não tem a menor lógica o time levar o jogo para a Arapongas. Então, eu vou assistir pela transmissão da Federação Paranaense, que é uma ótima transmissão, mas fica aqui mais uma vez o meu protesto. Se o time não voltar para a Rolândia, eu vou continuar torcendo, mas eu não vou assistir o jogo em Arapongas, não tem a menor lógica. E essa história de campo pequeno, já conversei com todos os especialistas de futebol do mundo, e eles falam que se é ruim o campo pequeno, é ruim para os dois times. Para frente, Nacional, vamos ganhar, mas trazer o jogo de volta para a Rolândia, os próximos jogos.